Estamos de volta com mais uma edição do canal Gessner Motors, o canal que resume a internet automotiva para você aqui dentro do YouTube em poucos minutos. E ainda a bordo do Fiat Pulse Audace 1.0 Turbo Flex 2022, continuamos na marca italiana, só que desta vez falando sobre a picape Toro. Modelo que vem sofrendo com a crise dos semicondutores e que devido a isso tem acumulado longas filas de espera. Na tentativa de driblar toda essa situação chata, a Stellantis foi obrigada a tirar a internet a bordo via sistema Connect Me como item de série das versões Volcano, Ultra e Ranch. Todas essas encomendadas até o dia 31 de dezembro de 2021. É o meio de não perder as vendas, afinal, sabe Deus até quando esses clientes em potencial terão que esperar. Então, neste caso, a solução encontrada pela Fiat para cumprir o prazo estabelecido com o comprador e não atrasar as entregas foi justamente essa. Só que em contrapartida, em troca da baixa do item, a marca oferece as duas primeiras revisões de forma gratuita. Uma cortesia, entre aspas, de R$ 1.100 a R$ 2.000 a cada visita, dependendo, é claro, da versão escolhida. O que, ao meu ver, não é assim uma vantagem para o cliente em questão, né, que faz questão pela internet. Eu, por exemplo, não ia gostar muito disso aí não. Mas, enfim, a marca também informou que o Connect Me passará a ser um opcional na linha Toro. No entanto, não revelou quando e nem quanto custará. Pois é, e há quem diga que a crise dos insumos irá até o ano de 2023. E, no fim, somos sempre nós que tomamos naquele lugar. Não é à toa que o Brasil é o quinto país mais caro do mundo para se ter um carro zero quilômetros. Até quando, meus amigos? Até quando? E, mesmo sendo o quinto país mais caro do mundo para se ter um carro zero quilômetros, né, em pleno 2022 ainda temos modelos que não trazem nem mesmo o ar-condicionado como item de série. E não estamos falando dos segmentos de entrada, não. Eu estou falando de Renault Duster Rurock e Volkswagen Saveiro, dupla de picapes que custa mais de R$ 70 mil. Pois é, só Deus sabe como está sendo gravar os vídeos aqui em todos os canais automotivos, né, nesse calor de derreter asfalto. É uma grande sorte que o nosso mercado evoluiu bastante na última década, e com o fim do Fiat Mobi Easy e do Kwid Zen, só sobrou essas duas gurias aí que ainda não oferecem um equipamento de série. No caso da Saveiro, a versão em questão é a Robust, justamente a mais usada por quem passa o dia inteiro trabalhando na rua. E a salvação de todo esse suor do trabalhador tem preço, mas custa R$ 8.310,00 por estar dentro de um pacote que também adiciona a chave canivete com travamento remoto das portas e vidros elétricos. E mais nada. Já no caso da Urock, a versão que não tem o ar-condicionado, né, é a Express, que atualmente custa R$ 103.600,00. A solução do problema custa R$ 3.400,00 cobrados pelo pacote Pack Comfort, que também agrega vidros elétricos para as portas traseiras. Bom, ao que tudo indica, a versão Express da Urock será descontinuada com o facelift que chega nesse ano de 2022. Dessa forma, a veterana Saveiro será o único carro que possui alguma versão sem ar-condicionado à venda no país. Até quando? Não sabemos. Mas com sorte, não será por muito tempo. Trazendo praticamente o mesmo visual desde 2017, a picape Frontier da marca japonesa Nissan vai estrear uma atualização visual nesse ano de 2022. Mudanças que estarão concentradas em sua parte dianteira e que deixarão o modelo com um aspecto mais robusto. O visual em questão, né, que será aplicado na linha 2023 da picape aqui nos países da América do Sul é basicamente o mesmo visto lá na variação asiática do modelo. Bem diferente do visual adotado lá nos Estados Unidos, que na minha opinião é mais bonito. Mas enfim, o fato é que com a proximidade do lançamento, a novidade já vem sendo flagrado por nossas ruas. E o avistamento mais recente pintou lá na página do meu amigo Guilherme Maio, o BFMSO oficial. Bom, além do visual, a nova picape também receberá novos equipamentos e itens de segurança. Já debaixo do capô, os motores 2.3 turbodiesel e biturboodiesel serão mantidos, mas devem receber nova calibração. A picape também deve trazer duas opções de transmissão, a manual, né, de seis marchas e a automática de sete velocidades. Além, é claro, do sistema de tração 4x2 ou 4x4 com reduzida. Com as atualizações, a picape tem tudo para ficar mais competitiva no segmento, em todos os seus âmbitos. Porém, dependerá muito do preço cobrado. Estamos de olho. Outro modelo que está em contagem regressiva para ser lançado aqui no Brasil é o novo Citroën C3. E da mesma forma que nós sabemos como será a nova Frontier, também sabemos como será de fato o novo hatchback da marca francesa. Que, de acordo com eles mesmos, tem características de um SUV. Também perto de ser lançado, o modelo foi flagrado sem camuflagem por um eleitor do site Motor Run Brasil. A unidade em questão conta com um carro que seria pintada em um bonito tom de azul, que é provavelmente a sua cor de lançamento. Já o seu acabamento aponta para uma versão um pouquinho mais simples, visto que possui um visual mais despojado, com rodas de ferro e ausência de frisos e adereços laterais. Comparado ao Fox, que está parado logo à sua frente, né, a gente pode ter uma noção de que o C3 não será tão compacto assim. Já em termos de mecânica, por enquanto, temos apenas suposições. São vários, por sinal, né, desde o 1.6 aspirado, 16 válvulas, de até 118 cavalos, que equipa o Peugeot 208 e o C4 Cactus, até o 1.0 Turbo CVT do Fiat Pulse. No entanto, também há os Firefly de origem Fiat, sendo o 1.0 de até 77 cavalos e o 1.3 de até 107 cavalos. A previsão é que o novo C3 comece a ser vendido lá por abril, e o seu posicionamento dentro da marca é abaixo do C4 Cactus. Em termos de preços, espera-se algo na faixa dos R$ 70 mil. E a Ford apresentou hoje, lá nos Estados Unidos, a versão mais potente do Bronco. Tô falando da configuração Raptor, projetada pela Ford Performance para ser o primeiro SUV capaz de conquistar dunas no deserto em velocidade de estrada, além, é claro, de escalar rochas. Bom, debaixo do capô do Bronco Raptor está um motor 3.0 EcoBoost V6 Biturbo com mais de 400 cavalos, sempre associado unicamente à transmissão automática de 10 velocidades. Esta que traz possibilidade de trocas manuais através de aletas atrás do volante. Seu sistema 4x4 apresenta uma caixa de transferência modificada e embreagem de maior capacidade. Além disso, também conta com modo baja de condução. O Bronco Raptor 2023 também recebe um modo específico para reboque, com capacidade máxima para puxar até 2.041 kg. Já falando na suspensão, tudo foi retrabalhado. Inclusive ganhou sensores que monitoram sua altura e condições do terreno, a fim de ajustar as configurações dos amortecedores em milissegundos. Por enquanto, o Bronco Sport será um modelo exclusivo para os Estados Unidos. E o seu preço é estimado algo em torno de 75 mil dólares. Lançado no Brasil em maio de 2017, o Fiat Argo chegava ao mercado para tomar o lugar dos extintos Punto, Bravo e Palio. E apresentando poucas alterações desde então, a linha do compacto terá como novidade, muito em breve, a adoção do conjunto do irmão Pulse, que é formado pelo motor 1.3 e transmissão automática CVT. É, só que no entanto, o facelift deve vir somente no final do ano, já como linha 2024. Para 2025, de acordo com o site Autos Segredos, o hatch compacto, enfim, ganhará a nova geração do Brasil. Projeto que carrega o codenome 328 ou Argo Next Gen. Mas não é só isso não, porque na troca de geração, o modelo deixará de ser um hatch compacto para se tornar uma espécie de SUV. Pois é, e ainda de acordo com o site Autos Segredos, uma fonte informou que o próximo Argo será basicamente um descendente direto do Fiat Panda, industrializado e produzido no Brasil. Resumidamente falando, a Stellantis adotará a mesma estratégia que a Volkswagen fará com o novo Gol, ou seja, de hatchback para SUV. E apurações do Autos Segredos apontam que o conceito Fiat 120 servirá de inspiração para o novo Argo. Além de trazer os atuais propulsores GSE Turbo Flex, o Projeto 1328 nascerá pronto para receber conjunto híbrido e com grande possibilidade de uma versão 100% elétrica. E aí, curtiu a ideia? Comenta aqui embaixo a sua opinião que eu estou bem curioso para saber qual que é. E aí, curtiu? Então deixa o seu like aqui embaixo, esmaga o dedão, faz o que você quiser, mas não sai desse vídeo, é claro, sem deixar o seu precioso gostei. Lembrando também que se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que vivem surgindo mundo afora. De quebra, me siga lá no meu Instagram, porque eu também vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fico com esses outros vídeos clicáveis aí do finalzinho e nos vemos em breve para mais um conteúdo inédito aqui no canal. Valeu galera, um grande abraço, uma ótima segunda-feira aí para todo mundo, um ótimo início de semana e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus